Bota um rap boladão, pra ver se ela gosta Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas Bota um rap boladão, pra ver se ela gosta Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas Bordando um vestido, bela máfia, bolsa da Armani Ela veio pra causar e quer que as outras se danem Encostou de Range Rover na porta do baile funk Num bonde de quatro mini, já desceram o champanhe No pique de ostentar, bem descontraído, será filha de bacana Mulher de bandido, ela é toda misteriosa E eu adoro isso, não sei qual o seu perfume, mas o cheiro é de perigo iPhone na mão, pra frase no Twitter De leve com as amigas, numa baladinha Baby, buchicho pras recalcada de plantão Pra ficar perfeita, só falta curtir um rap boladão Ela sempre sensualiza, quando tá com as amigas Só não pisa no salto dela, pra não arrumar briga, não Não se intimida, não Bate pra cima, é o bonde das maravilhas, não Bonde das Patrícia Ela é sempre quem comanda a festa, hein DJ? Toca aquela então, que faz a pista tremer Pique rap boladão Aumentando a pulsação, adrenalina sobe, essa mina é mó tentação Com ela ninguém pode, outras falam, falam, falam e ela não tá nem aí Não é qualquer fofoca à toa que vai te diminuir Já fica sabendo que não vai ser, mesmo que outras tentem como ela Nunca vão ser Bota um rap boladão, pra ver se ela gosta Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas Bota um rap boladão, pra ver se ela gosta Se fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas Ela toda bela, parece até miragem Seus sonhos de criança se tornaram tatuagem Sete pecados escondidos no vestido Viciada em tequila e filmes do Al Patino Me deixa louca, essa donzela sedutora Seu pouco sentimento combina com pouca roupa É cinderela, sem sapato de cristal Prefere o Nike, cano alto de presente de Natal Gosta de rap, olha que coisa maluca Tem mania de fazer amor, escutando-lhe o toca Contos de fada, não faz parte da sua vida E seu livro pedileto é os 50 tons de cinza Cara de age, mas só a cara Onde chega, tudo para Tá na pista, pra negócio Nessa fita lá, não tem sócio Na selva de concreto, ela quem comanda a fauna Porta os peixe, as onça, os mic e as arara Ela é fina, muito elegante Toma cristal, mal e fuma blunt Todas na plateia piram pro swag da menina Chama atenção, ela quem domina A terra de ninguém, playboy não se envolve Curte rap pesadão, os vida louca entra em choque Bota um rap boladão, dá pra ver se ela gosta Se te fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas Bota um rap boladão, dá pra ver se ela gosta Se te fizer cara feia, eu já sei, não é das nossas Ok Tchau 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 Tchau